Olá, aqui é o Marco Lang, do Estampa Web, e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar de uma forma bem rápida como abrir arquivos do Illustrator, ou seja, arquivos .ai, de uma forma bem rápida, sem precisar instalar nenhum tipo de software como Corel, Inkscape ou qualquer outra aplicação de conversão. Tudo por esse site aqui, Cloud Convert, ok? Antes de começar isso, eu gostaria de convidar você a curtir o canal aqui do Estampa Web no YouTube, que eu posto diversos tutoriais, diversos materiais sobre design gráfico e design de superfície, beleza? Então vamos ao que interessa. Você vai abrir aqui o cloudconvert.com, que é esse site aqui, vou deixar o endereço aqui próximo do vídeo, e aí você vai clicar nesse botão aqui, Select Files. Aqui eu tenho o arquivo que eu recebi do meu fornecedor, que é um arquivo chamado converter.ai, vou dar dois cliques nele e já vai aparecer aqui para mim ele na fila de conversão. Aqui embaixo, o próprio Cloud Convert, ele já descobre que é um arquivo do Illustrator, ele já mostra uma breve descrição. E agora o que eu tenho que fazer é dizer para o Cloud Convert para onde que eu quero, para que tipo de extensão que eu quero que ele converta esse arquivo, ok? Existem várias aqui, depois você pode dar uma olhada nessa lista. Mas o que eu recomendo você fazer é converter sempre em PDF, que é o que eu uso e que dá certo, que tem a maior fidelidade na maioria das vezes. Vou clicar em PDF aqui então, e ele já vai preparar para mim. Agora, nesse botãozinho vermelho aqui, Start Conversion, eu vou pegar e vou clicar nele, ok? Eu dei um Start Conversion então, e aqui você vai ver a sua barrinha carregando o progresso. Quando ela chegar lá no final, quer dizer que vai estar pronto o meu arquivo. Vamos aguardar mais um pouquinho, que logo, logo ele já está pronto. Esse aqui varia um pouco a velocidade disso com a conexão da sua internet e ao mesmo tempo com a quantidade de pessoas que estão solicitando algum tipo de conversão na hora lá no site do Cloud Convert, ok? Tem algumas extensões também que são um pouco mais demoradas, que demoram mais para converter. Illustrator é uma delas. Eu, quando geralmente converto extensões do Core, é bem mais rápido esse processo. Ok, agora que a barrinha completou, então, apareceu aqui esse botão verdinho de download. Basta eu clicar nele e o arquivo .pdf já vai ser baixado para mim. Eu vou abrir ele e como você vai ver, está aqui a minha arte, que antes eu tinha só Illustrator, que já que eu não tenho Illustrator instalado na minha máquina, eu não conseguia visualizar, porém agora eu consigo visualizar perfeitamente o conteúdo desse arquivo. Beleza? Uma ressalva aqui é a questão de você cuidar a fidelidade dessas conversões. Pode ser que alguns dados se percam, como principalmente efeitos mais complexos, malhos, gradientes, podem se perder na conversão. Por isso você sempre tem que comparar com uma imagem, ou seja, com uma prova digital, que o seu cliente, ou seu fornecedor, ou quem enviar para você o arquivo, vai precisar enviar também. Beleza? Mais uma vez então, obrigado por me acompanhar nesse vídeo. E não deixa de se inscrever nesse canal aqui, para ver muito mais tutoriais como esse. Beleza? Um abração! Tchau. Tchau.